Falando um pouco sobre lei de atração, é algo que você comentou comigo que mudou sua vida, a sua maneira de pensar, mudou tudo. Conta pra gente aí sobre isso. Primeira mão, né? Você nunca falou sobre isso. Não, eu nunca falei sobre isso, mas a questão é o seguinte, o problema de falar sobre a lei da atração é que o pessoal leva muito para o misticismo. Tipo, ah, se eu acreditar naquilo, isso vai acontecer só de eu acreditar. Não, não é bem assim que funciona, gente. A questão é, a gente é feito de energias. E quando a gente sintoniza a nossa energia no desejo que a gente quer, a gente acaba chegando até aquilo. Não é que aquilo vai chegar até a gente, a gente vai chegar até aquele objetivo. Então, o que acontece? Quando você está sintonizado com aquilo que você deseja e você está visualizando sempre aquilo, sempre pensando naquilo, vai chegar um dia que você vai tomar as suas pequenas decisões na vida, inconscientemente você vai tomar algumas decisões que vão levar você mais próximo daquele seu objetivo. Entendeu? Então, por exemplo, sobre até um trabalho. Qual trabalho que eu escolho? Esse ou aquele? Você tem duas propostas. E quando você está sintonizado com o que você deseja, você acaba de tomar decisão para o um que vai te levar mais próximo daquilo. Isso eu falo até inconscientemente. Não é decisão calculada, não. Mas você vai chegar mais próximo. Então, na verdade, é você acreditando e desejando aquilo e deixando. Mas é uma crença que você já fala assim, cara, eu já alcancei isso. Só espero chegar. E vai viver sua vida. Você vai alcançar aquilo por causa disso. Entendeu? Você vai acabar. Se você fosse explicar assim, o que é a legislação? Nada mais é do que a sintonia de frequências. Do que você quer com a frequência que você emana. Uma dica para o dinheiro. O que tem que fazer, então? Você recomenda para quem quer ganhar mais dinheiro. O cara quer ganhar um milhão de reais. Qual que é a estratégia para ser usada? Você pode fazer uma coisa simples. Faz um cheque de um milhão de reais no seu nome, guarda ele. Fala para a galera que você é feliz, né? Eu fiz uma nota de 100 mil reais. E tinha dinheiro no bolso, né? Não. A gente ganhava salário mínimo. Ganhava um pouco mais salário mínimo, mas eu tinha uma nota de 10 mil, uma de 50 mil, uma de 100... Não, uma de 20 mil, uma de 10 mil e 50 mil. Eu peguei a nota de 2 reais e pus mais zero. Opa, 20 mil. Eu peguei a de 10 reais e fiz a de 100 mil. Com caneta. Escreve. E fiz um quadro e coloquei lá em casa. Aí você acreditava que você tinha aquela quantidade? Aquele dinheiro ia chegar um dia. Eu sabia. O que é mais que você fez? Cara, eu tinha tanta certeza de algumas coisas, que se eu te contar outra coisa, que eu também não conto aí. Eu, muitos anos atrás, era novo. Aí dava um problema num dente, eu ia na dentista e falava, olha, né? Aí dentista, isso é canal. Eu falei, é, quanto que é o canal? Tipo, chutando o valor naquela época. Tipo, 300 reais. Salário, nem me engança, 180. 300 reais o canal. Eu falei, pra arrancar ela, 30. Foi arranca. Aí ela falava comigo assim, mas você vai precisar desse dente futuramente, não vale a pena arrancar dente. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra canal. Quando eu ficar rico, eu ponho outro. Eu faço implante. Ah, como assim? Eu falei, não, um dia eu vou ficar rico, eu vou fazer um implante. De todos os meus dentes. Eu arrumei todos os meus dentes e eu contei isso pra minha dentista agora, que arrumou meus dentes, quando o tratamento ficou pronto. Você era dois mesmo, viu? Arranca. Arranca, cara. Eu não tinha dinheiro aí. Pobre faz o quê, filho? Arranca dente. Não tem jeito. O canal é caro. O tratamento é caro, mano. E o boca já acreditava que você ia ficar rico. Eu sabia. Eu vou ficar rico um dia. Eu não sei como, mas eu vou. Aí você já arruma a boca. Vai dar um sorrisão aí. Mostra pra galera aí. Agora tá arrumado. Teve outra coisa que você fez? Que usou a alimentação? Alguma coisa da empresa, da vida pessoal, assim? Ah, cara. Eu uso sempre no dia a dia, mas vira automático. Chega um dia que vira automático. Não tem mais quadro, não tem mais imagens. Fica tudo na minha cabeça. Só imagina só. Isso daqui vai acontecer assim, assim, assim. E acontece. Visualiza já, né? Visualiza. Você conheceu isso por causa do filme O Segredo? Como é que foi? Como é que você conheceu? Foi em 2007, por causa do Segredo. 2008. E você viu o filme? 2007 para 2008. Abriu sua visão? Foi quando lançou o filme. Eu vi o filme. E eu falei, cara, faz sentido isso. Só que o filme, ele é muito, igual eu te falei, muito místico, né? Ele dá a impressão de que basta você acreditar que vai acontecer. De ficar em casa à toa. E não é assim, gente. Você tem que trabalhar, tem que correr atrás daquilo que você quer. Quer comprar um carro? Acredita que você já vai comprar o carro. Quer que é carro? Aquele modelo que você quer, você vai comprar ele, ponto. Só que você vai ter que trabalhar, você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que fazer um plano para comprar ele, ou um financiamento, se for o caso, depois, quando você puder, ter uma grana para pagar o financiamento. Então, você tem que fazer todos os outros. está na Bíblia, né? A fé sem obra é uma fé morta, né? Então, não é só crer. Você tem que fazer as coisas. Só que quando você crer naquilo, está tão mais fácil para você, você tem uma confiança tão grande e você não fica se martilizando. Ai, eu queria tanto ter isso, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto viajar. Seja qualquer coisa, não só dinheiro. Pode ser pessoal, casamento, pode ser ter filho, pode ser educação dos seus filhos, pode ser até, quando você tiver um filho, o jeito que o seu filho vai ser... Eu falava que, quando eu era mais novo, antes de ter filho, eu odiava criança chorando e gritando. Cara, eu odiava. Minhas irmãs falavam, você vai ver quando tiver filho. Eu falei, meus filhos não vão gritar. Ah, não vai não? Falaram isso comigo. Meus filhos não gritam, mano. Nunca gritou? Ah, porque você acreditava que não ia gritar, né? Cara, meus filhos, se tiver que tiver uma criança fazendo perraça, eles saem de perto falando, não aguento criança fazer perraça, não aguento gritar tudo de criança. Meus filhos falam isso. É porque você usou a mente pra poder criar como que o seu filho ia ser, cara. Tipo assim, não foi isso. Também tem a criação. Só tô te falando que eu tinha uma tanta certeza de que eu não ia ter isso na minha vida. Entendi. Que acaba você... O que eu tô te falando não é que... Não é isso assim, eu acreditei e meu filho nasceu assim. Não. Eu tinha isso. Eu entendi. Quando meu filho nasceu, eu levei a educação deles pra que isso não acontecesse. Porque já estava enraizado na minha cabeça de que eu não queria que uma criança fizesse perraça ou gritasse. Entendi. Claro, que quando elas estão correndo brincando de pique-pique com os amigos delas, vai gritar. Entendeu? Porque aí é uma brincadeira. Até a gente, se a gente for brincar aqui, nós estamos falando alto, estamos gritando e tal. Isso daí sim. Não é crianças caladas que ficam sentadas estudando. Quando elas estão brincando, elas vão falar alto e tal. Mas nem aquelas que fazem pirraça, ficam gritando à toa. Entendeu? Chora à toa. Ah, você não pode ter isso. Começa a chorar. Não tem isso. Mas a minha educação e a da mãe deles, a gente sempre levou para essa educação para uma coisa que a gente já queria. Então fica enraizado na sua cabeça. Então o que eu te falei, as pequenas atitudes que você tem levam para aquele ponto no qual você acredita que você já vai alcançar. Vai te levar até lá. É obrigado. Vai acontecer, cara. Não tem outro caminho de não acontecer aquilo. Vai acontecer. Vai acontecer e pronto, acabou. Inscrevação. Inscrevação.